Se você chegou até esse vídeo, possivelmente você está buscando mais informações sobre o Hacker Aviator que é o famoso robozinho que está fazendo sucesso aí para quem joga o jogo do aviãozinho lá da Estrela Bad Eu como entrei há poucos dias nesse mercado, tá? E eu estou achando sensacional porque no começo não foi tão bom assim porque eu andei perdendo muita grana, porque eu resolvi fazer sozinha não tinha experiência e perdi muita grana só que agora eu estou muito feliz porque descobri o Hacker Aviator que me ajudou muito nos meus resultados e eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, vou te falar se realmente funciona e eu peço para vocês me acompanhem até o final do vídeo Já tem uns dias que eu estava operando dentro da Estrela Bad no famoso jogo do aviãozinho perdi muita grana, mas com o tempo fui estudando, fui aprendendo com os meus erros comprei já alguns sinais que não deram certo agora eu descobri o Hacker Aviator que é um dos melhores que está tendo no momento ele tem mais de 90% de assertividade e eu estou muito feliz com os meus resultados, tá? Depois que você adquire o Hacker Aviator, tem algumas aulinhas explicando como que funciona, tá? Como que você vai gerenciar a sua banca você tem que ter um gerenciamento de banca tem que ter um coraçãozinho bom para aguentar mas realmente o Hacker Aviator é muito bom ele realmente hackeia o aviãozinho lá da Estrela Bad mesmo que você seja um completo iniciante, não tenha muita experiência pode ficar tranquilo porque lá dentro vai ter algumas aulinhas explicando certinho como que funciona como que você vai fazer seu cadastro, como você vai programar o Hacker Aviator, tá? No final do vídeo eu vou ir para a tela do meu computador eu vou te mostrar um pouquinho de como é o Hacker Aviator por dentro, tá? Eu estou aqui com o meu celular eu vou te mostrar aqui o grupo do Telegram você vai ter acesso ao grupo do Telegram, tá? para receber os sinais você vai receber os sinais o dia inteiro do melhor momento para você dar entrada na sua banca porque se você ficar o dia inteiro lá jogando, dando entrada você vai perder muita grana você vai receber os sinais aqui o robô tem uma inteligência artificial que ele vai hackear lá o jogo do aviãozinho para te mostrar os melhores momentos para você vai dar entrada na sua banca, tá? Aqui, ó, ver se vocês conseguem ver eu estou dentro do grupo o nome do grupo é Fortuna Aviator não sei se vocês conseguem ver ó dentro desse grupo tem mais de 21 mil pessoas quer dizer o quê? que realmente o robôzinho é bom, né? porque se não fosse bom não ia ter esse monte de gente atrás desse robô e eu estou gostando bastante, tá? realmente tem ele cumpre o que promete tem mais de 90% de assertividade manda os sinais o dia inteiro para você dar entrada nos seus sinais então para você fazer vários green no dia eu recomendo que você siga direitinho os sinais se eles mandou entrar dá só duas entradas você vai só até dois se eles mandou sigam certinho para você não ter problema que realmente funciona, tá? agora vamos ali para a tela do meu computador que eu vou te mostrar um pouquinho do hacker vir aqui por dentro tá? do curso que você vai receber que você vai comprar vai ter algumas duas aulinhas, tá? um primeiro passo, um segundo passo e embaixo vai ter o link para você entrar para o suporte, né? que é aqui o link que você vai entrar para esse grupo aqui do Telegram que é o bot Fortuna Aviator o nome do grupo e nesse grupo você vai receber os sinais o dia inteiro você vai só fazer, copiar e colar estou aqui dentro do curso do Hacker Aviator, tá? para mostrar para vocês como que é por dentro vocês que estão com dúvidas mesmo que você não entenda nada vai ser bem didático tem muitos módulos tem três módulos um módulo, uma aula, duas aulas e vai ter dois aplicativos para você baixar, tá? um para você jogar na Estrela Pet e outro para você jogar na Blazer eles tem um bônus aqui da versão beta com sete aulas você vai assistir todas essas sete aulas e depois você vai baixar o aplicativo e começar a ganhar dinheiro, né? aqui eu vou te mostrar uma aula deles que é bem didático para vocês verem que mesmo que você não entenda nada você vai conseguir aprender e faturar também você pode colocar, vamos supor, R$10, tá? R$10, aqui quanto mais tempo ele subir mais seu dinheiro vai render só que quando ele dá o crash, né? no crash, ele não vai te dar o dinheiro por exemplo, se eu coloquei R$10, eu estou esperando subir, 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 subir e eu não parei porque vai ter uma opção de participar como vocês podem ver as aulas são bem didáticas é clique a clique, passo a passo você vai aprender, vai pegar um jeito e vai conseguir faturar também e também com a ajuda da inteligência artificial, né? que você vai só copiar e colar o momento certo de você dar entradas até qual X você deve ir e lembrando, né? de não inventar de ir mais vezes do que a inteligência artificial está te mandando porque as estratégias deles são bem conservadoras já para não correr o risco de você perder dinheiro e o alerta que eu falei para vocês que eu ia passar é que como o Hacker V8 está fazendo muito sucesso está tendo muita procura tem algumas pessoas que estão falsificando, tá? estão fazendo réplicas do Hacker V8 e oferecendo mais barato mas não caem nesse golpe, tá? não comprem de terceiro mesmo que seja mais barato porque a gente sabe que o barato sai caro, né? compra o original compra direto do site mesmo direto do site oficial para você não ter problema, tá? e se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe um comentário se caso ficou com alguma dúvida e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau